A terra será assolada, o Brasil será assolado de uma grande e terrível destruição. O Senhor vai fazer justiça por mim. Anota e te prepare. Vai ter choro, lamento, vai ter desespero, corre, corre, porque a ira do Senhor vai ter... Vamos lá, mostrar aqui a vocês o que Jesus vai fazer, porque o YouTube tocou no canal dele. Vamos ver aí agora o que Deus vai fazer, porque o YouTube tocou no canal dele, viu? É, porque ele tocou no canal dele. É, está aqui. Eu já vou botar no minuto certo. Pronto. Agora, agora, né? Eu cheguei, eu fiquei... Vou colocar aqui para vocês o que ele disse que vai acontecer com as pessoas agora, viu? É, denunciei o canal, o novo também. Eita, meu irmão. Vamos colocar aqui. O novo eu não sei o nome, não, viu? Não vou nem dar o nome aí, nem vou divulgar o canal novo dele, não. É. Vê só o que ele vem, viu? É o mesmo conteúdo, viu? É. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada, viu? Não aprendeu. Paz, irmãozinha. Não aprendeu nada. Olha o conteúdo que ele vem do outro canal, viu? Já perdeu um canal por causa dessas coisas? Vê o conteúdo do outro canal. Do novo canal. Vê o conteúdo, viu? É. Vê o conteúdo. Veja o conteúdo do canal, do canal novo. Vamos lá. Vamos lá. Olha o conteúdo aí. Fazer o quê? Orar, jejuar e continuar firme no Senhor Jesus. Esperando a resposta que virá. Nossa, a resposta vai vir de onde, irmãos? Dos céus. Amém? Agora, qual é a resposta que vai vir do céu? Pronto, vai vir a resposta do céu. Qual é a resposta que você quer que venha do céu? A resposta virá dos céus de Jesus. Eu aguardo tranquilamente. Amém? Irmãos, o Senhor falou pra mim que vai permitir uma destruição no Brasil, viu? Te preparem que Jesus vai permitir uma destruição. Vai acontecer algo surpreendente, surpresa no Brasil, de destruição. Vai ser uma catástrofe, vai acontecer algo terrível, que vai chocar o Brasil. O Senhor tá irado com essa terra e com essas pessoas que não querem nada com Ele. Estão brincando com o Evangelho do Senhor. Brincando com Deus, não querem nada com Deus. Estão atrapalhando os profetas de Deus, estão fazendo a obra. Estão, irmãos, eles estão atacando o servo de Deus. Eu vi Deus levantando do trono. Deus tá irado e o Senhor vai permitir uma catástrofe terrível no Brasil. Vai acontecer algo. Tocou ingresso. Deus se levantou do trono. Vou até beber água. Até beber água. Pegaram Jesus. Botaram Jesus na cruz. Botaram Jesus na cruz. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse? Eloi, Eloi. Lamassa, Bactam. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Colocaram Jesus na cruz, meu irmão. Entendeu? Chicotearam. E Jesus Cristo disse também. Pai, perdoe eles que eles não sabem o que fazem. A igreja. Faz o que fez no YouTube. Eu conheço o que é strike porque eu já sou acostumado a levar strike, viu? É, eu sou acostumado a levar strike. É, já passei por isso aqui também, para aprender. Para aprender que eu não posso falar o que eu quero, não posso fazer o que eu quero aqui. Entendeu? Já passei por isso. Por isso que tem muitas pessoas que ficam chateadas quando a gente para o vídeo e ficam comentando. Bota o vídeo, bota o vídeo. E no começo eu disse, não, é para agradar o povo. Eu vou botar o vídeo. Eu colocava o vídeo. Aí, toma strike, toma strike, toma strike. No primeiro dia que eu monetizei meu canal, no primeiro dia eu levei logo dois strikes. Um da Igreja Universal e outro do Pastor Júlio César. Depois, o Pastor Júlio César deu mais cinco strikes no meu canal. Cinco, Pastor Júlio César. Cinco strikes no meu canal. Pastor Júlio César. Depois, a Igreja Universal, mais strike de novo. É. Depois, querida Dani, strike de novo no canal. E a gente está por aqui. E a gente está por aqui, né? Para honra e glória do Senhor, né? A gente está por aqui. Não é ver para mais de dez strikes aqui já, rapaz. Não é ver para mais de dez strikes aqui. Mandar um pix para ele. Deus me livre. Se a pessoa mandar um pix para ele, ele diz que a pessoa quer comprar ele, meu irmão. Um cara que nem eu mandar um pix para ele, ele diz que a pessoa quer comprar ele na hora. Olha aí. Olha o que vai acontecer no Brasil porque tocaram em Greice. Aconteceu o quê, Greice? Do nada ele surta, meu irmão. Ele está deitado. Do nada ele surta. Ele está deitado. Do nada ele surta. Vai acontecer isso aqui. Do nada, irmão. Ele está deitado tranquilo. É, Neto. Ele está deitado tranquilo. Ele pega a surta. Olha, vai acontecer isso aí. Meu irmão, eu queria agradecer ao Canal Ate que fez esse logo aqui para mim. Está vendo o logo aqui? Irmão Eric Ribeiro. Foi o Canal Ate que fez. E para acabar a live, a gente vai passar no Canal Ate aqui, viu? Para acabar a live, a gente vai postar o vídeo do Canal Ate aqui, viu? Para acabar a live. Para a gente dar uma boa risada, viu? Vamos aí. Está irado e o senhor vai permitir uma catástrofe terrível no Brasil. Vai acontecer algo. Vocês vão dormir. Quando vocês acordarem, o jornal vai noticiar algo terrível que vai acontecer no Brasil. Vai ser chocar. Vai chocar o Brasil, viu? Deus vai permitir uma catástrofe. Algo vai acontecer. O senhor falou pra brincar com ele. Vai permitir algo terrível. Mas terrível, terrível, terrível no Brasil. O quê? O quê? É o quê que vai acontecer? Aí, o que ia acontecer se tu acertasse? Esperto, né, profeta? É esperto. Que nem o Sandro Rocha. É espertão, é espertão. Vai acontecer uma catástrofe. O que ia acontecer, ela acertou. Sim, mas o quê? Aonde? Em que lugar? Qual lugar? Qual cidade? É. Em qual cidade vai acontecer? Em qual lugar vai acontecer? Em que lugar? Diga aí. Qual lugar que vai acontecer? Em que cidade? Aonde? E o que é que vai acontecer? Diga aí. Eu também posso profetizar o que tu profetizou aí, rapaz. Vai acontecer uma catástrofe no Brasil. Deus me mostrou. O que aconteceu, eu acerto a profecia. Aí depois eu vi, eu acertei, tá vendo? Mentiroso. Ainda continua mentindo, né? Não é? Muitos vão chorar, vai ter desespero, porque o Senhor vai permitir algo terrível. O que vai acontecer por esses dias, porque o Senhor está irado com essas pessoas que estão tentando calar os profetas dele na terra. Vai ter choro, vai ter grito. Tocou nele, Deus está irado, porque tocou nele. Vai chorar. Vai ter lamento. E o Senhor também mostrou um helicóptero caindo. É. Com alguém conhecido dentro desse helicóptero. Um helicóptero todo preto. É porque desde que existiu o helicóptero, nunca caiu nenhum helicóptero não, né? É, é, é. Vamos, irmão, bater a meta aí de mil likes aí. Vamos ajudar aí. Vamos lá, dê o like lá. Quem der o like lá, vou dar uma profetada aqui. Vou dar uma profetada. Quem der o like vai achar 150 reais. É uma profetada. Quem der o like aí para completar os mil likes vai achar 150 reais. caindo esse helicóptero, o Senhor derrubando esse helicóptero, porque essas pessoas estão abominando, fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor está irado com essa terra, que não quer nada com o Senhor, não quer aceitar Jesus e se voltar para Ele. Te prepare, que o Senhor vai permitir. Irmão, a palavra de Deus diz que o juízo vai começar por dentro da casa, viu? Se o juízo de Deus estivesse na terra, primeiro quem ia começar a morrer eram os falsos crentes, viu? É, viu? É a nova Vitória Fernanda. É isso aí, irmão Joaquim. Entendeu? É. A palavra diz que o juízo vai começar por dentro da casa. O julgamento vai começar por dentro da casa. Entendeu? É. Está pouco, irmão Eric. Está aí. É terrível, porque estão tocando nos ungidos dele, tocando nos servos dele, e o Senhor não está se agradando disso aí. Viu, irmãos? Vai ser algo... O Senhor vai permitir de novo que o Brasil vai chorar, viu? Vai chorar. Porque tocou em tu. Vai ser algo terrível. Porque tocou em tu. Vai ser surpresa. O Senhor vai fazer de surpresa. Porque tocou em tu. Vocês viram lá do Rio de Janeiro que eu falei que o Senhor vai fazer bombeiro para um lado, sirene para o outro, correndo, pessoas correndo bombeiro. Quem lembra disso? Quem acompanha meu canal que eu falei que era bombeiro para um canto? Qual o vídeo? Qual o vídeo? Qual o vídeo para a gente reagir aqui? Mentiroso. Sirene de bombeiro, pessoas morrendo, carro virando. Quem lembra? Pois é, te prepare. O Senhor levantou do trono hoje à tarde para trazer uma punição para o Brasil. Porque estão tocando os profetas dele, tentando assassinar... Falou de tu! Falou de tu! Opa, meu pai! Falou de tu! Falou de tu! Deus se levantou do trono para derrubar um helicóptero porque falaram de tu. Por causa do YouTube que bloqueou teu canal. Deus levantou do trono por causa dele, Felipe. Por causa dele, Deus levantou do trono porque falaram dele. Aí Deus disse, só porque falaram do meu profeta, eu vou derrubar um helicóptero. O que é que tem a ver o piloto do helicóptero com o canal de denúncia? O que é que tem a ver o piloto do helicóptero com o YouTube? Quem bloqueou teu canal, homem? Não foi eu, não. Quem bloqueou teu canal não foi o povo do Brasil todo, não. Foi o YouTube. Porque tu não cumpri essas regras aí. Entender? É, vamos lá, irmão. Chega aos mil lagos. Mas se não chegar também, está tudo certo. Mas vamos lá, vê que chega. Matar os profetas dele na terra. E o senhor se levantou do trono. O senhor se levantou do trono hoje à tarde. É a mesma loucura da pastora Nadir, filho. É a mesma loucura da pastora Nadir. Quando você fala dela, ela já vem com o juízo de Deus para a vida das pessoas. A mesma coisa é ele aí. A mesma coisa é ele aí. É. Olha para aí. Para trazer uma punição para o Brasil. Porque eles estão tocando os profetas dele, tentando assassinar, matar os profetas dele na terra. E o senhor se levantou do trono para defender os pequeninhos dele, os profetas dele na terra. Porque as pessoas não estão fazendo a obra, estão tentando calar os pequeninhos dele, os vasos dele que estão tentando... Vou dar um conselho a tu. Vou dar um conselho a tu e para vocês aí. Olha, olha só. Olha só. Essas ameaçazinhas que vocês fazem aí, olha, eu vou dizer a tu onde tu está entrando. Onde tu está entrando. Porque essas ameaçazinhas que tu está falando aí, essas ameaças fazem junto a tu aí. Vou dizer a tu onde é que tu está entrando. Vamos dizer, então, está entrando. Olha, Ráfne, Ráfne do canal Vô da Coruja, é, Amanda, Ráfne do Vô da Coruja foi pastor da Assembleia de Deus. Pastor da Assembleia de Deus, isso? Pelo bocado de tempo. Conhecem a palavra. Então, essas coisas, já não funcionam. Porque essas ameaças de vocês espirituais só funcionam com os irmãos que não conhecem a palavra de Deus, aí fica com medo de vocês. Fica com medo de vocês. Os irmãos que não conhecem a palavra de Deus, aí fica com medo de vocês. Ráfne era pastor. Conhece a palavra. Sabe que essas ameaças aí é paz junto à tua. André Carpano foi diácono também de uma igreja aí, da Assembleia também. Eu passei vários anos na Assembleia, sendo músico da Assembleia Levita da Assembleia de Deus. Conheço também esse joguinho todinho aí. Então, vou dizer a tu, para tu calar a gente aqui, é meio, com essas ameaças a tu é meio difícil. Tu pode calar a gente, sabe como? Se arrependendo, pedindo perdão, se arrependendo, aí a gente... mas com essas... Deus vai fazer... Deus vai fazer porque tocou em tu. Quem falou de tu foi a gente, irmão. O que é que tem a ver o povo do Brasil? Quem falou de tu foi eu. O que é que tem a ver o povo do Brasil? Quem falou de tu foi André Carpano. O que é que tem a ver o povo do Brasil? Quem falou de tu foi Ráfne. Falou de tu, não. A gente fala das coisas que tu prega aí, das suas heresias. Hã? Me diz aí. O que é que tem a ver o povo do Brasil? O que é que tem a ver o povo do helicóptero para tu desejar mal as pessoas? O que é que tem a ver? Entendeu? Vocês aí que gostam dessas coisas de ameaça espiritual, comigo não cola não, viu, filho? Porque se um profeta aí dizer tu vai morrer, eu digo, tu também vai. É. Tu vai morrer, eu digo, tu também vai. Tu vai ficar enfermo, eu digo, tu também vai. Pode ter certeza. Uma profecia que se cumpre é de morte, porque um dia a gente vai morrer. Tu vai morrer, que eu digo, eu sei, mas tu também vai, profeta. Tu vai ficar enfermo, eu digo, tá certo, tu também vai ficar enfermo. Tá morando na terra, não, é? Entendeu? Então, a gente já sabe disso aí, porque sempre acontece qualquer coisinha aí de, eita, foi ele que profetizou. Profetiza a bênção da vida do povo aí? Vocês não é profeta? Entra lá no hospital e vai orar pelas pessoas que estão lá internadas para curar as pessoas? Vai lá. Entra lá no hospital para curar as pessoas que estão com câncer, vai lá orar por elas. Vai lá. Vocês não são usados por Deus? Só é usado por Deus para amaldiçoar? Vai lá abençoar as pessoas que estão com câncer e ora lá para as pessoas serem curadas? Deus não te revela tudo? Por que Deus não te revelou que o teu canal ia ser bloqueado? Deus não revela tudo a tu? Quando eu levei meus strikes aqui, Deus me mostrou no sonho que eu ia levar os strikes. E eu levei do jeito que ele mostrou. O que Deus mostrou a tu que tu ia levar? Deus está dando oportunidade a tu para tu se arrepender, mas tu não quer, não. Cada dia tu está ficando pior. O profeta dele na terra porque as pessoas não estão fazendo a obra, estão tentando calar os pequenininhos dele, os vasos dele que estão tentando fazer a obra dele em espírito, em verdade. Eu falo para mim, diga, meu filho, que eu vou permitir uma destruição no Brasil. Vai ser algo terrível, vai ser um grande sinal que eu vou dar na terra, no Brasil, que eles estão tocando nos meus pequeninos e que eles não estão deixando quem quer fazer a minha obra fazer a obra em paz. darei um grande sinal no Brasil e na terra. Vai ser uma destruição terrível. Vai ser algo que o Senhor vai permitir porque eles estão tocando nos profetas, nos vasos dele. Que vergonha. E os profetas, as pessoas estão tentando fazer a obra dele em espírito e em verdade essas pessoas não estão deixando. Que vergonha. Estão tentando matar e calar os profetas de Deus. E o Senhor falou, te preparem que vai acontecer algo terrível. Terrível. Pior do que aconteceu no Rio de Janeiro. Ali. pior, pior, pior. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro ali que eu falei que Deus mostrou o bombeiro correndo por canto todo? Meu irmão, vou dizer a você diante de Deus, o cara. É sério mesmo. Ele, olha, dá não, dá não, cara. Ele é doente mesmo e muito doente mesmo, meu irmão. entendeu, meu irmão? Diante de Deus, cara. Chega a dar... Eu estava olhando agora a fisionomia dele aí que... Meu pai do céu, meu irmão. É porque também se você não denunciar, ele faz a festa aí, mas... não sei nem o que falar, meu irmão. Sei nem o que falar, cara. Sei nem o que... É daquelas pessoas que morrem na tuia, mas não se arrependem das besteiras que estão fazendo. Opa aí. A sirene tocando, te preparem para o jornal noticiando. Vai acontecer algo terrível que vai abalar o Brasil de uma forma terrível. Anotem o que eu estou falando. Porque o senhor está irado que a gente está tentando fazer a obra dele e não estão deixando, estão tentando nos calar. O senhor falou que vai dar um grande sinal, viu? Um grande sinal na terra, no Brasil. Irmão, se a gente está falando de tu, se é com a gente que está falando de tu, tu fica brincando, usando o nome de Deus. Por isso que essas coisas... Tu passando pelo que tu está passando, tu ainda continua desejando mal para as pessoas, cara. Olha só, meu irmão. Ele passando pelo que está passando, ainda continua desejando mal às pessoas. Entendeu? Passando pelo que está passando, ainda continua desejando mal às pessoas. Brasil, te preparem. Será uma surpresa para vocês. Vocês vão dormir. Quando vocês acordarem, vai estar a destruição. Te preparem, porque o senhor vai dar um grande sinal. Não calem os profetas do senhor. Não tentem parar os servos de Deus que estão pregando o verdadeiro evangelho da santa doutrina de Deus que Deus vai levantar do trono. Vocês todos vão sentir o peso das mãos de Deus. Todos os canais que me perseguiram, se juntaram com esse casal. Todos vão sentir algo... Vai acontecer algo terrível na vida de todos eles. Pronto, pronto. Está me amaldiçoando. Está me amaldiçoando. Pronto. Está me amaldiçoando. Que Deus te abençoe. Pronto, é isso. Está me amaldiçoando? Deus me ensinou para abençoar aqueles que me amaldiçoam. Tu está me amaldiçoando, eu digo a tu que eu vou orar pela tua vida para Deus te abençoar e te dar equilíbrio, cara. Pronto. Tu está dizendo que Deus vai mexer com a gente, vai acabar com a gente. Mas eu estou pedindo para Deus, Espírito Santo de Deus, te visite e cuide de tu para que nada de ruim aconteça contigo. É isso que eu peço para Deus fazer na tua vida. Entendê-se? Eu não peço a Deus para Deus fazer o mal a tu. Deus me livre. Eu não tenho coragem de falar isso que tu está falando aí. De jeito nenhum, cara. Tu é muito injusto. Desejando mal para as pessoas, meu irmão. Desejando que caia helicóptero, meu irmão, porque teu canal caiu. Olha como tu é, meu irmão. Tu desejando que caia um helicóptero porque bloquearam o teu canal, meu irmão. Sabendo que vai, pessoas vão morrer, mas tu está desejando isso, cara. Está desejando que pessoas morram. Por isso que a tua tia disse, tua mãe, tu só fala em morte, cara. Tudo na tua boca é morte, morte, morte. Tu não tem uma palavra de perdão. Por isso que a tua vida é desse jeito. Porque tu não tem uma palavra de perdão, não. Tudo contigo é morte, irmão. Tudo contigo é sepultura, é morte, é sepultura. Tu não tem uma palavra de perdão para ninguém, meu irmão. Tu só sai da tua boca, morte, destruição. Deus vai matar, Deus vai destruir. Você está me entendendo, irmão? Por isso que a vida dele é desse jeito. Não sai uma palavra de bênção da boca dele. Eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo. Não. É só morte, 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 morte. É isso mesmo, Fênix. Não há diálogo. É isso mesmo. Olha para aí. O Senhor vai... Vai se vingar por mim. O Senhor disse que a ele pertence a vingança. Preparem-se para a ira do Senhor que descerá sobre a terra. A ira de Deus vai descer sobre a terra. Ele vai ter muito choro, muito lamento, muito... A ira de Deus vai descer sobre a terra. Pronto. Aí o que ia acontecer na terra por causa dele? Aí a loucura já sobe de patamar. A loucura já vai subindo de patamar. Entendeu? A loucura já vai subindo de patamar. Qualquer tragédia que acontecer na terra vai ser por causa dele. Entendeu? A loucura já vai subindo de patamar, irmão. Cada dia é pior. Está vendo aí, Felipe, isso aí? É o anticristo, é? Cada dia, cada dia, esse cidadão fica pior, meu irmão. Entendeu? A loucura dele é... Cada dia fica pior, cada dia fica pior, cada dia fica pior. Agora, Deus vai punir a terra por causa dele. Olha a loucura desse cidadão. Deus vai punir o Brasil por causa dele. Deus vai punir o Brasil por causa dele, meu irmão. O grau está aumentando, viu? Deus me livre, meu filho. Olha só, Deus vai punir o Brasil por causa dele, vai se vingar por causa dele. Obrigado, irmã. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo aí, em nome de Jesus. Tudo grito. Estão deixando, estão tentando nos calar. O senhor falou que vai dar um grande sinal, viu? Um grande sinal na terra, no Brasil. Te preparem, será uma surpresa para vocês. Vocês vão dormir, quando vocês acordarem, vai estar a destruição. Boa noite, minha amiga. Te preparem, porque o senhor vai dar um grande sinal. Não calem os profetas do senhor, não tentem parar os servos de Deus que estão pregando o verdadeiro evangelho, da santa doutrina de Deus, que Deus vai levantar do trono. Vocês todos vão sentir o peso das mãos de Deus. Todos os canais que me perseguiram, se juntaram com esse casal, todos vão sentir algo, vai acontecer algo terrível na vida de todos eles. O senhor vai se vingar por mim. O senhor disse que a ele pertence a vingança. Preparem-se para a ira do senhor, que descerá sobre a terra. A ira de Deus vai descer sobre a terra. E vai ter muito choro, muito lamento, muito grito. Vai ter uma destruição terrível no Brasil. Vai ser notícia no jornal, de novo. Vai ter algo terrível, 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 que o senhor vai, vai com ira, levantou do trono, vai pesar a mão sobre o Brasil. E esses canais, eles pagaram alto preço. O senhor vai fazer justiça. e desceram anjos, desceram anjos na terra para fazer justiça. Te preparem que é tempo de justiça. Vocês saberão, vocês saberão, e vão voltar aqui no meu canal, e comentar aqui no meu canal, nos meus comentários, vários canais sendo atingidos, vários youtubers sendo atingidos pelas maldades que fizeram contra mim. e vários youtubers vão ser assolados. E a terra será assolada. Está repreendido, Satanás. que o senhor Jesus Cristo te repreenda, Satanás, que está usando a boca dele aí. Igreja, tu não tem culpa disso, não. Eu sei que é o Satanás que está usando a tua boca. Eu sei que é o Satanás que está usando a tua boca. Que o senhor Jesus Cristo te repreenda, Satanás, que está usando a boca dele aí. Viu? Que o senhor Jesus Cristo te repreenda, Satanás. Tu que está usando a boca dele aí. tentando acabar com a vida dele diz que o Senhor Jesus Cristo te repreenda em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso dá lugar aí acontece isso aí dá lugar dá lugar e acontece isso aí aí tem gente que fica pelo amor de Deus, meu irmão pelo amor de Deus já visse crente a tua vida é de Deus, meu irmão já visse crente com medo de inimigo crente com medo de inimigo cada um, é sempre assim, né irmã Sônia a irmã Sônia sempre nos disse é sempre desse jeito aí a irmã Sônia não disse, sempre é desse jeito aí sempre é desse jeito sempre é desse jeito sempre é desse jeito porque mexeu com ele aí, Felipe preparem que é tempo de justiça vocês saberão vocês saberão e vão voltar aqui no meu canal e comentar aqui no meu canal nos meus comentários vários canais sendo atingidos vários youtubers sendo atingidos pelas maldades que fizeram contra mim vários youtubers vão ser assolados e a terra será assolada o Brasil será assolado de uma grande e terrível destruição o Senhor vai fazer justiça por mim anotem, te preparem vai ter choro, lamento vai ter desespero corre, corre porque a ira do Senhor vai estar descendo o anjo do céu um anjo para fazer a justiça do Senhor na terra a ira do Senhor vai descendo o Brasil vai ter uma grande destruição anotem choro, lamento corre, corre o Senhor mandou avisar pra vocês espalha esse vídeo depois vocês voltem aqui pra ver se aconteceu ai Jesus ai eita vou tirar até a camisa né eu tô com tanto medo que quando eu acabar a live aqui vou comer um prato de feijão é porque se eu morrer eu já morro de barriga cheia né agora aceitei Jesus pra ter medo de Satanás agora pronto agora deu certinho agora deu certinho falou dele vai ter guerra no Brasil vai ter guerra eu vi um tanque eu vi um tanque ó mãe ó o tanque mãe mãe tá vindo um tanque é um tanque com foguete um tanque tá com foguete ai no foguete tem o nome do meu canal mãe ó mãe o nome de Jesus para com isso menino é olha lá a lápia do foguete olha lá a lápia do foguete para com isso que louco ó mãe eu vi um cara com uma bicicleta com um tanque de guerra nas costas eu vi um cara com uma bicicleta ele vinha com um tanque de guerra nas costas é ele estava com uma bicicleta com um tanque de guerra nas costas paz irmã Mônica Deus lhe abençoe minha amiga é tanque de guerra agarrado nas costas dele ele de bicicleta mãe ele de bicicleta já viu que não tem jeito não meu irmão não pode vencer ele e una-se a ele eu vou dar profetada também vou dar vou dar profetada vou dar profetada é vou dar profetada vou dar profetada também vou perder para esse cara nada ei perder para ele não vou dar profetada também vou dar profetada também aí não aconteceu o que Deus mandou eu falar destruição e o peso da mão de Deus vai cair sobre o Brasil de uma forma terrível vai ter uma grande destruição anotem choro, lamento a terra será assolada o Brasil será assolado de uma grande terrível destruição o Senhor vai fazer justiça por mim anotem te preparo irmão oi irmão eu vou dizer uma coisa a vocês aqui diante do Espírito Santo de Deus estou brincando aqui mas diante do Espírito Santo de Deus orem por ele irmão orem por esse rapaz tá bom é eu estou dizendo assim mas eu estou falando diante do Espírito Santo ore por ele que ele tem problemas sérios meu irmão entendeu você vê você vê que ele tem problemas sérios olha o absurdo onde esse cidadão chegou para falar que ele chegou para falar entendeu então meu irmão eu vou dizer a você vou orar a Deus pela vida desse cidadão meu cara que ele tem ele tem ele tem problemas sérios mesmo viu meu irmão tem problemas sérios mesmo viu tá vendo não o cara dizer que Jesus vai tocar na terra por causa dele meu irmão Deus vai destruir vai derrubar avião helicóptero por causa dele Deus vai tocar na terra para acabar com todo mundo Walter por causa dele Walter tá vendo eu estou aí é mas 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 tá bom meu irmão olha só olha 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 só olha 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 tá vendo olha por ele mesmo olha por ele em nome de Jesus o cara vai vai por ai o cara vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto